Oi gente, no vídeo de hoje vocês vão ver que o Simba aprontou uma aqui em casa, ficou até de castigo E aí gente, fica aí uma reflexão pra vocês Eu vi já na internet pessoas que quando os cachorrinhos, os pets aprontam uma, eles batem Gente, é igual criança, criança não merece apanhar Eu criei três filhos e nunca bati nem um filho meu Eduquei tudo assim, sendo firme E quando precisava, dava um castiguinho assim de ficar três minutos Sentadinho numa cadeira pra pensar Então fica a dica aí e assiste esse vídeo que é uma mistura de fofura com arte Arte no sentido de bagunça Olha o que Simba aprontou, gente Olha o vídeo aí, Bruno Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não, eu não acredito nisso Simba, o que você tá fazendo? Gente do céu, o fone de ouvido da Fábio, gente, esse fone aqui, ela apagou o carro, tadinha Simba, olha isso, gente, olha aqui, eu não tô acreditando que você fez isso Simba, não pode, vai ficar de castigo agora Gente, eu tô chocando, não, olha ele me mordendo Tá louco? Tá cortando Vai ficar de castigo aí Aqui, gente, é o lugar que eu deixando de castigo quando ele faz coisa errada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha, gente, ele sabe que ela fez coisa errada, olha isso Gente do céu Meu Deus, olha, será que ainda vai funcionar? Gente, a Fábio vai ficar doida Olha, gente, ainda bem que eu vi há tempo que ele não tinha, eu acho que cortou o fio Tipo assim, as conexões, eu acho que vai dar pra usar igual Desse lado aqui tá bonitinho Esse lado aqui, gente do céu Quando a Poli e o Leandro chegar aqui, a Fábio Eu conto pra vocês se vai tá funcionando ou não Não tô acreditando que o Simba fez isso Olha aqui Olha aqui, ó Olha a cena do crime, gente Eu distraída ali, trabalhando na internet Eu ouvi um barulhinho, tipo assim, roendo Assim, ó Tipo assim Esses barulhinhos assim Quando eu vi, gente, eu falei Não, 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 não Vou ter que gravar isso pro pessoal ver Aí eu vim correndo e tirei dele Olha isso, gente Duzentos e cinquenta e nove dólares Já já eu vou ver quanto que custam desse no Brasil Olha, igualzinho, gente, ó Tá vendo? Da Apple, ó Beats Solo Ó, ele dobra igualzinho esse aqui Deixa eu ver se eu consigo dobrar só pra vocês verem aqui, ó Tá vendo? Ó, ele dobra Gente, duzentos e cinquenta e nove dólares Eu não tô acreditando que o Simba fez isso, gente Tomara, no fim do vídeo vocês vão ver se ele vai tá funcionando ou não Eu acho que ele vai tá funcionando Porque ele só cortou aqui Aí é só arrancar aqui Eu não vou mexer porque eu vou deixar a Fábio Ele que fez isso aqui, gente, ó Ó, tá até molhado aqui Tá babado dele, gente Tá molhado, ó Todos esses farelinhos que saiu daqui, ó Tão aqui, ó Olha isso Não é bonito, Simba Não é bonito Ele tem que levar uma bronca, né, gente Não pode dar risadinha Esses dias eu fui corrigir ele Dei risada Os meus seguidores falaram Ana, não pode dar risada Tem que falar sério com ele Mas tudo bem Já ficou bastante de castigo Já ficou uns três minutos Tá ótimo Agora eu vou deixar ele solto Não pode esse aqui Não pode Isso Não pode Que bonitinho Parabéns Parabéns, tá? Não pode, tá bom? Não pode Ok? Ele já percebeu lá Que ele fez coisa errada, gente Gente, olha quanto custa no Brasil Eu pesquisei aqui Porque eu moro nos Estados Unidos Às vezes não aparece todas as opções pra gente Mas olha em reais Três mil reais Esse aqui é o branco Ó Mas é igualzinho Tá vendo? Ele dobra Ele aumenta Aqui, ó Isso aqui, ó Ele aumenta Ó Fica maior e menor Quer ver? Ó Tá vendo? Ó Pra ajustar do tamanho da cabeça Ó Tá vendo? É igualzinho Só que esse aqui é o branco Galera Eu tô chocada Que custa tudo isso no Brasil Olha o prejuizinho que o Simba deu Mas se Deus quiser, gente Não vai ser um prejuízo O que vai acontecer? As meninas vão arrancar isso aqui, ó Tá bom? Elas geralmente usam isso aqui Só em casa mesmo e tal Aqui tá molhadinho Ainda da baba dele Da boca dele Mas já já vai secar E já já eu conto pra vocês A reação das meninas E elas vão experimentar no ouvido E ver se continua funcionando igualzinho Tá bom? Gente, eu chamei a folha aqui Simba Dá licença Ai meu Deus O que que aconteceu? Olha o que o Simba fez Com o fone de ouvido da Fábio Olha o que o Simba fez Agora tem uma pergunta Nós aqui em casa sabemos Que não pode deixar nada Em cima do sofá Que ele sobe Foi você? Eu tava em dúvida Se tinha sido você ou a Fábio Não, foi eu Eu fui lá Peguei no quarto da Fábio o fone Pus o fone no meu ouvido E fui dormir E deixei em cima do sofá Mas como que ele começou hoje? Ai ele dormiu Não viu Ele viu hoje Ai meu Deus Gente Agora eu tenho uma pergunta Antes de eu mostrar isso pra Fábio Que ela vai ficar uma fera né Eu quero que você me diga Se ele tá funcionando ou não Ah Pô Eu olhei na internet Esse aqui nos Estados Unidos Custa 200 Lá no Brasil Tem É 3 mil reais Mas esse fone Era meu Aí eu dei pra Fábio E... Não, você vendeu baratinho Acho que comigo não tem essa lorota não Eu lembro Acho que foi isso Não foi dado Ô gente A Folli comprou isso aqui Que era um sonho Eu lembro que você tinha um sonho De ter esse fone Um sonho Eu paguei mais de 300 dólares Na época Lá no Brasil a gente morava É, mas eu vim pra Nova York Em 2018 Trouxe meu dinheirinho Suado E comprei Porque eu achava um bato E ele realmente é muito estiloso Olha gente Folli A pergunta que não quer calar Tá funcionando? Pelo amor de Deus Fala que sim Vamos ver Eu acho que tá Porque tem que carregar Eu acho que ele tá sem bateria Mas olha Eu acho que não vai Tá estragado não Porque ele não comeu nenhum fio Ó Ele só arroeu aqui Essa capinha Tá vendo? Não tem nenhum fio Aqui não é um fio Aqui Nesse cantinho aqui Aqui ó Não Esse aqui não é não Essa aqui é a estrutura Aonde que tá o fio então? O fio tá lá dentro Vamos ver Tá por dentro Ah tá por dentro Aí aqui ó Ele roeu aqui em cima Nossa E ele roeu aqui ó Graças a Deus Ele só roeu as partes insignificantes Não Na hora que ele acabou de roer Eu pus a mão aqui Tava tudo babado Isso aqui que eu acho que é fundo Então gente Nós vamos colocar pra carregar E aí a hora que a Fábio chegar da escola Eu vou mostrar pra vocês A reação dela Mas lembrando gente A culpa foi livre A gente nunca Do mesmo jeito que eu Gente eu criei três filhos Eu nunca bati nos meus filhos No cima a gente nunca bate A gente só educa Polly o que que eu fazia Quando você fazia arte Quando você era criança Qual que era a punição? Cantinho O cima também tem o cantinho dele Mas eu vou falar Eu acho que eu fui pro cantinho Umas três vezes na vida só No máximo É porque você nunca foi Uma menina arteira De sobre diante Gente o cantinho Não é um cantinho É um canto É uma cadeirinha assim Que a criança vai pra pensar E eu colocava Igual eu fiz com o cima Polly eu coloquei ele lá E ele ficou quietinho Ele olhava pra mim Com cara assim Você gravou ele comendo? Eu quero ver essa cena Ele comendo o negócio? Sim Não A hora que eu descobri Ele tava com o fone de ouvido Em formato de pessoa ouvindo Na cabeça? Aham Volta a cena aí Bruno Assim? Aham Eu não acredito nisso Simba o que que você tá fazendo? Gente do céu Mentira Como que ele fez isso? Não sei Simba ele é incrível Olha aqui Olha aqui Peça Pecinha 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 de quebra-cabeça O Simba é uma peça Gente Ele é uma peça E a culpa não foi dele Porque ele não alcança Em cima da mesa Ele não alcança Em cima das cadeiras Ele só alcança Em cima do sofá Então a Polly Que foi a culpada Foi eu a culpada Foi eu Simba Foi a tia Polly Simba Gente ele não sobe Nem em cima Da mesinha da sala Não É só em cima do sofá mesmo E ele não sobe Lá em cima No lugar de cima Bem no sofá mesmo É E gente O Simba nunca sobe Lá em cima No andar de cima Ele só fica aqui embaixo Onde tem piso Lá em cima é carpete Ele não vai Ó Colocamos aqui Pra carregar A luzinha tá acesa Ó Piscando aqui ó Dizendo que tá carregando Então Daqui a pouco a gente testa Gente a Fábio chegou da escola Agora eu vou mostrar pra ela Ai ai Fábio Olha o que aconteceu Com o seu fone De ouvido Calma 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 Foi o Simba Mas ok Ele não devia ter feito isso Mas quem esqueceu no sofá Foi a Polly E agora? Agora nada Agora vamos testar Ver se ele tá funcionando A Fábio é muito calma Gente Fábio também isso aí Já é desde 2018 Ah tá funcionando Não Põe no celular Pra ver se tá funcionando Ó Gente Ela disse que a luzinha tá acesa Deixa eu ver Ali a luzinha acesa Na verdade Ela quase nem usa mais Tanto é que a Polly Que tava usando né Fábio Sim Eu uso o Airpods Ela usa aquele foninho Da Apple pequenininho Põe uma música aí Qual que é o nome Just Beats Beats Ó Ela tá conectando Põe bem alto E daí Deixa eu ver Deixa eu ver Ó gente ó Tem que colocar essa parte aqui Do celular Ah Ó Vai põe Vão fingir Vão ver se você escuta Põe bem alto Que eu vou falar com você E você tem que adivinhar O que eu tô falando Presta atenção na minha boca Ó Que Fábio Oi Fala de 0 a 10 Quanto que você me ama Hã? Fala de 0 a 10 Quanto que você me ama Fala que você me ama Isso Fala que você me ama Te amo Agora eu vou Gente pera aí Eu vou falar alguma coisa com ela E ela vai ter que tentar Adivinhar o que eu tô falando Fábio É verdade que você tirou Nota 10 Na prova hoje? Sim O que? É verdade Ai Então você tá ouvindo Eu leio o lábio Mas não dá pra escutar uma coisa Certo Coloca Você leu meu lábio? Então eu vou tapar meu lábio Vai Nada Eu não vou escutar Gente eu vou colocar a mão Assim na frente da minha boca Eu vou falar com ela Fábio Gente eu tô com a mão assim ó Deixa eu mostrar pra vocês ó Assim ó Ela não lê lábio Fábio Qual é o cachorro mais bonito do planeta? Fábio Qual é o cachorro mais bonito do planeta? Vai Responde O que eu falei Não sei Não dá pra escutar Eu consigo ler lábio Sério Então vamos ver Eu vou falar a mesma frase Vamos ver se você lê meu lábio Gente olha o tanto que tá alta A música ó Deixa eu colocar a música de novo Vai Eu vou falar a mesma frase Eu já até esqueci que frase que era Tá Fábio Fala que o Simba é o cachorro mais lindo do mundo Simba é o cachorro mais lindo do mundo Você consegue ler lábio mesmo? Vou te colocar pra trabalhar de investigadora Fala de novo? Vou colocar você pra trabalhar de investigadora Vou colocar você pra ser minha vigiadora? Vou colocar você pra trabalhar de investigadora Você tem que falar de advogar? Vou colocar você pra trabalhar de... O que? Investigadora Faxinadora? Investigadora Investigadora Isso Ó gente Então tá funcionando Então ok gente A Polly vai continuar usando A Fábio também E o Simba está perdoado né Fábio? Vai ter de enganço Não Fábio você tem que ver a cara dele Quando eu peguei ele no Fraga Eu quero ver Mostrei pra eu Parecia que ele tava usando o fone Você tava ouvindo música Simba? Aí eu deixei ele dois, três minutinhos de castigo Sim Porque ele tem que saber que ele não pode ficar mordendo as coisas Né Simbinha lindo? Né coisa linda? Põe perto dele pra ver Olha aqui Olha isso Olha isso Olha isso Não pode? Não pode Não pode Então é isso gente Vou terminar o vídeo com essa imagem fofa aqui Vou tirar uma foto Fábio faz uma pose aqui Eu perdoo sim Eu também perdoo Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Então vamos Vamos mesmo Põe ele no chão Vou passear com ele Tá chovendo Então não vamos passear Gente tá chovendo mesmo Ó Como que vai passear com o Simba peludo Numa chuva dessa né gente? O povo da minha escola tá lá até agora Quê? O povo da minha escola tá preso na escola Por causa da chuva? Por causa da chuva Ah quando tá chovendo trovão não pode sair né? É só ser uma buscada Então tchau gente Até o próximo vídeo Ok? Aconteceu isso gente Mas tudo bem Tá funcionando ainda É isso que importa Vamos cortar isso aqui fora ó Esse pedacinho que eu vou arrancar fora E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem